Reajuste de 12,84% para professores de Minas foi aprovado ontem em primeiro turno pelos deputados de Minas Gerais. Os deputados estaduais de Minas Gerais aprovaram ontem projeto de lei que concede reajuste de 12,84% aos profissionais da rede estadual de educação. O texto foi votado em primeiro turno e agora precisa de novo aval dos parlamentares antes de seguir para a sanção do governador Romeu Zema. A expectativa é que o segundo turno em plenário aconteça amanhã, quinta-feira. A ideia é que o aumento seja retroativo a janeiro deste ano. O texto garante equiparação proporcional em Minas Gerais, de acordo com o número de horas trabalhadas ao Piso Nacional da Educação. 57 parlamentares votaram favoravelmente à proposta. Não houve manifestações contrárias. Segundo o deputado estadual Cássio Soares, um dos líderes governistas da Assembleia, o cumprimento do piso proporcional repara uma dívida do Executivo com os professores. Acabamos de aprovar em primeiro turno o projeto de lei que reajusta o salário dos profissionais da educação no ensino público de Minas Gerais. Isso é uma pendência histórica em Minas Gerais de anos e agora sim o governo de Minas está conseguindo alcançar os valores determinados pela lei federal do piso salarial nacional dos professores e professoras da educação de Minas. São 12,84% de reajuste e retroativo a janeiro de 2023. O projeto agora volta para a comissão, vai receber parecer de segundo turno e ainda nessa semana a nossa expectativa é aprovarmos em segundo turno e entregar para o governador poder sancioná-lo e colocá-lo em prática, passando a remuneração para uma remuneração mais justa. O que eu tenho dito? A partir de agora nós não podemos mais falar em piso salarial, nós temos que buscar alternativas para reajustar ainda mais, nós temos que ir além do piso. Piso é um valor básico, é um valor mínimo, nós temos que poder avançar nessa remuneração, na valorização, pois são os profissionais mais importantes que temos na nossa sociedade, na nossa comunidade, formando as nossas crianças, os nossos jovens, dando oportunidades para que essas pessoas possam ter uma mobilidade social cada vez maior. E é para isso que nós estamos aqui, para poder trabalhar, entregar esses resultados e ter Minas Gerais no caminho do progresso, no caminho da evolução e não apenas no discurso, na prática de poder valorizar efetivamente os profissionais da educação que tanto merecem.